E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, DCS World F16C Viper. Esse aqui é só um vídeo rápido, só para fazer um comentário a que ponto nós estamos com a iluminação do DCS. O nosso painel HSI no F16, quando você começa em determinadas horas de voo, esse painel aqui fica sem iluminação natural dele, que é como se fosse um neon. Eu vou mostrar lá dentro da aeronave para ficar mais fácil para vocês verem. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico, a data é 8 de setembro de 2020, são 18 horas e 9 minutos. 18 horas e 9 minutos, vou carregar a missão aqui para vocês verem. Espera aí, coisa rápida. Como vocês viram, não teve corte, né? Para falar que eu não estou alterando. Aqui, ó, o HSI, iluminado, né? 18 horas e 9 minutos. Deixa eu sair aqui e mudar o horário. Depois das 18 horas e 10 minutos, deixa eu mudar aqui, 10 minutos, aqui à direita do painel. 18 horas e 10 minutos. Como vocês viram lá, 9 minutos, tá beleza. Vamos conferir, 18 horas e 10 minutos. Vamos carregar a missão de novo. Ou sem corte, né? São 18 horas e 10 minutos. Aqui, ó. Ha, ha! Aqui, ó. Imagina se você tiver... Se você criar uma missão à noite, você não enxerga isso aqui. Agora, o macete é o seguinte, que eu já observei. É... Se você sair da rampa, antes disso, 18 horas, que seja, 5 horas ou 17 horas, não tem problema, não. E estiver voando, se a missão correr normalmente, ele fica normal. Normal. É incrível como é que a coisa aqui tá feia. O que eu quero dizer. Quando você sai da rampa em determinado horário, ele fica ligado. Ligado assim, luminoso. Quando você sai em outro determinado horário, ele não fica normal, vamos dizer assim, né? Mas se a missão for normal, vamos supor que você saiu aqui às 18 horas. E vai voltar só às 20 horas. O painel vai estar iluminado normal. Normal. Como eu carreguei lá a primeira missão. Coisa do DCS. É pra você ver a que ponto tá a iluminação do cidadão, filho. Pra você criar uma missão, pra quem cria missão e faz pouso por ILS. Se você criar a missão à noite, se você criar a missão à noite, você não vai ver esse painel. Mas se você criar a missão antes desse horário, decorrendo durante o dia, o painel fica normal. Infelizmente, por vídeo ficar curto, eu não posso mostrar isso aqui. Mas espero que tenha sido útil. Valeu. Fui.